Eu tenho um nome, você também tem o seu, quero saber se seu nome é parecido com o meu Eu tenho um nome, você também tem o seu, quero saber se seu nome é parecido com o meu O meu nome é Marco Antônio e eu tô aqui hoje pra mandar um super abraço Pros alunos da professora Mari Neide, mas acho que vocês chamam ela de Promari, não é? É a turminha A1, do primeiro ano, lá em Goiás, da escola professora Deusaides, ou Deusaides, nome difícil, né? De Oliveira, tá bom? Um abração pra vocês e bom trabalho, professora Mari Neide, tudo bem? Até a próxima vez!